Olá, boa tarde, está no ar o plano de jogo desta segunda-feira E vamos aos destaques de hoje Dupla Grenal perde na segunda rodada do Campeonato Gaúcho Novo Hamburgo é líder isolado Seleção Brasileira Sub-20 faz gol no fim E segue viva na luta por uma vaga no Mundial da Coreia do Sul Projeto Rápido Educar dobra o número de beneficiados Com o programa Bolsa Atleta do Governo Federal E começamos o programa falando sobre o Campeonato Gaúcho Na semana a dupla Grenal foi surpreendida E sofreu derrotas em Porto Alegre e Caxias No sábado o Inter perdeu por 2 a 1 Para o líder Novo Hamburgo em pleno Beira-Rio O começo de Gauchão para o Inter não está sendo nada bom Depois do empate em 1 a 1 com Veranópolis na primeira rodada O Colorado foi batido pelo Novo Hamburgo No primeiro jogo da equipe no estádio Beira-Rio O time foi surpreendido nos contra-ataques E segue sem vencer no estadual A principal chance do time da casa no primeiro tempo chegou nos pés de D'Alessandro Aos 11 minutos o argentino dominou pela direita, cortou para o meio e finalizou Obrigando o goleiro Matheus Cavicchioli a espalmar No final do primeiro tempo quem dominou foi o Noia Aos 42 minutos em contra-ataque E preto tabelou com Juninho, saiu de frente para Danilo e bateu no canto 1 a 0 Novo Hamburgo Dois minutos depois mais um lance em velocidade que partiu da defesa João Paulo conseguiu passe na medida para Juninho que na frente de Danilo Bateu por baixo das pernas do goleiro Colorado 2 a 0 No segundo tempo o Inter saiu para o jogo buscando um empate e pressionou Mas o desconto só veio aos 26 minutos Wendel recebeu pela esquerda e fez o cruzamento rasteiro Nico Lopes apareceu livre na área e fez o único gol do Colorado O Inter volta a jogar pelo gauchão no próximo sábado contra o Caxias No estádio Beira Rio E o Grêmio também não jogou bem na primeira partida fora de casa O Caxias aproveitou as falhas da defesa e fez 2 a 1 na equipe treinada por Renato Portaluppi As falhas no setor defensivo voltaram a preocupar o torcedor gremista Foi na bola aérea que o Caxias conseguiu superar o Grêmio na partida do domingo no estádio Centenário Após um primeiro tempo apático a etapa final começou bem diferente O time da casa foi para cima abusando dos cruzamentos Logo aos 10 minutos uma bola alçada na área bateu na coxa e depois no braço de Kahneman O árbitro marcou o pênalti Na cobrança Gilmar bateu e abriu o placar Logo após o gol Renato mexeu no time colocando Jael Mas não deu tempo de reagir A defesa errou após cobrança de escanteio Gilmar ganhou de Kahneman na corrida E apareceu as costas de Marcelo Oliveira para cabecear no canto de Grohe Fazendo 2 a 0 O tricolor descontou só os 48 minutos com Bolanhos que aproveitou falha da defesa O Grêmio volta a jogar pelo gauchão no próximo domingo Quando recebe o passo fundo na arena às 5 horas da tarde Pelo sul-americano sub-20 a seleção brasileira foi salva com um gol no último minuto contra a Venezuela E segue na briga pelo título Após dois tropeços no hexagonal final do sul-americano com uma derrota e um empate O Brasil venceu a Venezuela por 1 a 0 na noite do domingo no estádio olímpico atual Penquito no Equador A partida começou com muita luta das duas equipes que criaram poucas oportunidades de gols no primeiro tempo Na segunda etapa os venezuelanos assustaram a defesa brasileira em alguns momentos Quando parecia que o jogo ficaria mesmo sem gols o atacante Felipe Viseu Ganhou uma disputa de bola na intermediária e mandou uma bomba de perna direita Um golaço sem chance para o goleiro Eram 43 minutos da etapa final Com essa vitória a seleção brasileira chega a 4 pontos na 4ª colocação na tabela A mesma pontuação de Equador e Venezuela Mas perde nos critérios de desempate Os 4 primeiros colocados garantem presença no Mundial da Categoria Que vai ser realizado em maio na Coreia do Sul O ano de 2017 recém começou e já está sendo positivo Para os integrantes do projeto Rápido Educar Realizado no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o SETE O número de atletas beneficiados com o programa Bolsa Atleta do Governo Federal Praticamente dobrou em comparação a 2016 Com o auxílio, jovens de baixa renda podem tornar realidade o sonho de competir Nós estivemos lá e conversamos com a gurizada Sobre o tatame estão os atletas que representam o Rio Grande do Sul Nos campeonatos de Rápido Juvenil dentro e fora do país Eles foram descobertos através do projeto social Educar Rápido Desenvolvido no Centro Estadual de Treinamento Esportivo Há 11 anos em Porto Alegre São atendidas cerca de 200 crianças e adolescentes Aqui nós trabalhamos um projeto social para formar cidadão Mas quando aparece atleta nós vamos tratar ele como atleta também E estão aparecendo os atletas, né? E tu sabe que hoje o atleta ele vem da periferia, né? Aquele que tem gana de vencer acaba se tornando atleta em qualquer modalidade Em 2016, oito desses jovens foram contemplados com o programa Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes Neste ano, 13 receberão auxílio no valor de R$ 1.800 durante 12 meses Para obter o benefício, os atletas têm que se puxar Participando de competições nacionais e internacionais E garantir no mínimo a terceira colocação Um esforço que vale a pena Sem essa ajuda financeira, muitos não poderiam tocar adiante seus projetos Eu treino já faz cinco anos O auxílio agora está entrando na vida dos atletas, principalmente a minha Como forma de me ajudar financeiramente para poder participar dos campeonatos Para poder custear o que eu venho gastando, tanto nas alimentações, transporte, em geral, tudo Para poder ir para os campeonatos e ser campeão Como é que tu fazia antes de ter o Bolsa Atleta? Era mais difícil? A família ajudava? Era mais difícil Eu teria que contar sempre com a minha avó, com a minha mãe Sempre com alguém que me, entre assos, patrocinava É uma ajuda muito grande, porque a gente não tem um financeiro muito grande Então ajuda muito para viagens longas, treinamento e competições Isso ajuda muito, porque a gente não tem muito dinheiro Além de títulos e medalhas, Eduarda ganhou saúde, autoestima e amigos Mudou primeiramente o físico, porque eu tinha obesidade precoce E aí, eu treinando, eu emagreci muito Eu comecei a ter convivência social, eu comecei a competir E aí, eu vindo para cá, eu vi que outras pessoas como eu também podiam seguir E hoje eu tenho praticamente uma família aqui dentro do Hapkidou Eu não trocaria isso por nada Mesmo morando longe, treinar aqui é uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida É o esporte mais uma vez formando cidadãos e campeões da vida Bela iniciativa do Hapkidou, Educar, que acontece aqui no estado A gente vai um rápido intervalo e na volta o assunto é vôlei no Vale do Taquari Eu converso agora com o Rodrigo Rotter, presidente da associação Vale do Taquari de Esportes A Avates, que tem uma grande tradição na formação de atletas do vôlei feminino Tudo bom, Rodrigo? Satisfação em te receber aqui Obrigado, boa tarde, sempre é um prazer estar participando do programa Conta um pouquinho da história da Avates, né? Essa associação já tão tradicional na descoberta de novos talentos do vôlei feminino aqui do estado A gente já trabalha em estrela com vôleibol desde o ano 2000 no Colégio Martin Luther E em 2007 sentindo a necessidade de montar uma associação Pra tentar potencializar ainda mais o trabalho que a gente já vinha fazendo E aí surgiu a Avates, então esse ano completando 10 anos da associação De lá pra cá o projeto foi crescendo bastante, né? Montamos equipes de competição, um projeto social que fomenta atletas para as equipes de competição E foi culminando em muitos títulos no estado e a nível nacional também E revelando atletas que hoje integram a Seleção Brasileira de Bal ao alcance do nosso projeto Então foi um ano muito trabalhoso, muito difícil Mas em compensação ao final do ano também a gente pôde colher os frutos disso Sendo que no final do ano fomos campeões estaduais em todas as categorias de base Aqui da Federação Gaúcha de Vôlei Que não acontecia já há muito tempo Tinha quatro vezes na história do vôlei gaúcho Acontecido que uma mesma equipe venceu todas as categorias de base Então a gente foi a primeira vez no interior do estado E também ao final do ano fomos campeões dos Jogos Escolares da Juventude Que é o Campeonato Brasileiro Escolar Então foi um ano muito difícil, muito trabalhoso Mas ao final dele valeu a pena E qual é a estrutura da Avates para quem não conhece? Fica em Estrela, qual é o tamanho da sede e a capacidade de desenvolver esses treinos? Sim, Estrela é uma cidade pequena, tem 30 mil habitantes Então a estrutura que a escola comporta tem ginásio, sala de musculação A gente tem apoio de fisioterapia, nutricionista Então tem uma estrutura que comporta o desenvolvimento do atleta como um todo Não somente a questão técnica do treinamento com o vôlei Tem acompanhamento nutricional, fisioterápico, etc Tem bolsa de estudo para os alunos que se destacam Isso que eu ia te perguntar Tem um trabalho social que é feito Isso é dividido? Quantos atletas fazem parte dessa equipe? Quantos são beneficiados com esse projeto social de vocês? As equipes de competição envolvem aproximadamente 70 atletas Nas equipes de competição Mas o projeto no entorno envolve aproximadamente 600 crianças Porque nós temos um projeto que é social Gratuito no turno inverso escolar Que não ocorre somente em Estrela e também em outros municípios da região Como é o caso de Rui do Meio, Santa Clara e arredores Então a estrutura comporta um atendimento de muitas crianças E aquela se destaca então Um atendimento um pouco mais especial, vamos dizer assim Com uma equipe multidisciplinar Para o desenvolvimento dela num todo Sim, é feito uma espécie de um peneirão Como é que vocês formam essa equipe? Exatamente, até aproveitando Dia 11 de março ocorre a nossa peneira Para ingresso de novos atletas Aproveitar para divulgar Não são só para meninas que já sabem jogar Mas são aquelas que participam do projeto social E outras demais interessadas Que hoje não fazem parte ainda Mas tem interesse de aprender Então como nós temos equipes de diversas idades Diversos níveis Mesmo não sabendo jogar Há como ingressar e aprender ali então E se destacando, ingressar nas equipes de competição Nós já estamos chegando no final do programa Quando é que inicia o primeiro jogo competitivo? Em fevereiro agora? A temporada inicia dia 13 de fevereiro E aí tem a reunião na Federação Gaúcha Logo depois disso que estipula todo o calendário Nós já temos agendadas Três viagens para a Argentina esse ano E mais o Festival Internacional Cidade Estrela Que é um dos que a gente promove E que é uma das principais competições Do cenário sul-americano De 14 a 18 de junho Que coisa boa Um telefone para contato, Rodrigo Quem tira mais interesse para esse peneirão Até para conhecer melhor a VAPS? Temos o telefone da Secretaria do Colégio Martin Luther 511 prefixo 3712 1248 3712 1248 E o nosso site www.avates.com.br Também tem o Facebook Então o pessoal não tem como não nos encontrar Muito obrigada E sucesso para o projeto de vocês Obrigado A gente fica por aqui E você também pode acompanhar o programa na internet É só acessar o canal da TVE no YouTube Até amanhã Tchau, tchau E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri